Como seria Natal com calor? A neve na via tinha o mesmo sabor O frio lá fora sininhos a tocar É Natal há sorrisos e há cor do ar Um pinheirinho, uma estrela a brilhar As crianças ansiosas, o Natal está a chegar Natal, Natal, um feliz Natal Natal, Natal A tocar espacial Todos à mesa O arcalhau a chegar Com gostinho de azeite Mas que bom paladar Junto à barreira A guitarra a tocar Todos em família Natal, Natal é o mar Natal, Natal Um feliz Natal Natal, Natal É a época especial E todos aqueles Que longe vão estar Ainda assim, o Natal, podemos festejar, Natal, Natal, um Feliz Natal, 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 é a época especial. Feliz Natal!